Na próxima semana, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e técnicos da Defesa Civil devem ir a Pernambuco. Eles vão discutir com prefeitos e o governo estadual ações de combate à microcefalia. A decisão foi tomada junto com a presidenta Dilma Rousseff, após reunião com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, hoje no Palácio do Planalto. A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, durou cerca de duas horas. O tema do encontro foi o aumento do número de casos de microcefalia no estado. Habitualmente, o tamanho da cabeça de um recém-nascido é superior a 33 centímetros. O dos bebês que nascem com microcefalia é menor que o normal. Segundo o governador de Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff se mostrou preocupada. Até agora, já foram confirmados 175 casos no estado. Eu senti por parte da presidente todo o desejo de nos ajudar, de ajudar o Nordeste, de colocar sua equipe à disposição. E ela também se prontificou tão logo, volta do exterior, a também visitar o estado e onde for preciso para ajudar realmente nesse momento que é de mobilização nacional. O governador de Pernambuco também afirmou que está preocupado com o período de chuvas que se aproxima. Se for comprovada que a causa das crianças nascerem com microcefalia é o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, vai ser preciso intensificar ainda mais o combate ao mosquito. Temos que fazer um amplo processo de comunicação à população no sentido de não deixar água represada com alguma possibilidade de proliferação de vírus, de insetos. Então isso vai realmente uma força-tarefa que a gente precisa do apoio de todos nesse momento. E com a precaução também de que nossos protocolos também e nossas informações sejam repassadas para todos os governadores, para todos os estados que estão tindo também hoje esse número de incidências da microcefalia.